Meus irmãos, meus amigos, meu caro governador Eduardo Braga, meu eminente ministro ao Preto Nascimento, meu amigo vice-governador, Omar Aziz, em especial, nossa querida Antonieta, esposa do nosso Gilberto Constrinho. Eu quero, eu quero aqui render minha homenagem de coração homenagem humilde de filho também, que eu me considero, com muita honra, filho daquele grande homem. Hoje eu sou uma pessoa de cabelos brancos, governei o Estado três vezes, sou prefeito pela terceira vez, mas toda vez que eu me lembro desse homem, meu coração treme. Esse homem foi muito importante para mim. Me lembro daquele homem se engranda nos rios, nos barcos. Me lembro daquele homem extraordinário, com o jeito de filósofo, com aquela voz mansa e calma, jamais se irritava, dando permanentes exemplos de como a gente devia tratar as pessoas. Lembro-me daquele homem, daquele filósofo, que mandou-me buscar as caladas da noite, me colocou dentro de uma Kombi e lá disse para mim, Amazonino, tu és muito jovem, guarda toda essa tua força, guarda esse teu poder revolucionário, guarda tudo isso, porque eu, teu governador, já sou a bandeira da legalidade do Amazonas. Veio o golpe militar, ele foi arrancado do seu povo, ele foi arrancado da sua terra, ele foi expatriado, foi exilado, foi expurgado, perseguido, passou 18 anos chorando amargamente a sua saudade. No primeiro Del Barra da Aurora, esse homem rompeu no nosso estado. mesmo ainda com as leis impedindo, ele teve a coragem de voltar a subir os barrancos e fazer a sua pregação de redenção por um novo Amazonas. E foi aquele, aquele vendaval de votos, naquela eleição inigualável da nossa história, voltou o Gilberto para os braços do povo. O Gilberto que, nas suas posses, tirava o paletó e jogava para o povo, que o povo rasgava em tiras e levava para casa como se fosse uma relíquia sagrada. É esse, Gilberto, que eu reverencio. É esse, Gilberto, que, neste momento, eu passo uma minúscula contribuição. É esse homem que a memória do estado do Amazonas jamais deverá falhar. E é por ele e em nome dele que nós haveremos de fazer desta cidade uma das melhores cidades do Brasil.